Boa tarde a todos, Pai Nosso Senhor Jesus Cristo, meu nome é Félix Silva, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo e logo de início gostaria de agradecer aos 266 inscritos, isso mesmo, 266 inscritos e gostaria também de dizer que a nossa meta é de 300 inscritos quando nós alcançarmos 300 inscritos, nós vamos fazer um sorteio de um grande presente para você que é inscrito no canal então você que ainda não é inscrito, você que tem uma conta Gmail ou você que tem um canal no Youtube por favor, vai aqui embaixo agora, não perde tempo e se inscreve no nosso canal para que a gente possa atingir essa meta de 300 inscritos lembrando, quando atingirmos, vamos sortear um bom presente, um grande presente com todos os inscritos então você pode ser uma dessas pessoas sorteadas, correto? então vai aqui embaixo, se inscreve, curte, compartilha em todas as suas redes sociais e manda nos grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família, dos seus amigos, da escola bíblica, do grupo que você parte em todos os grupos do WhatsApp, manda esse vídeo para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível, correto? então vamos ao vídeo o vídeo de hoje, meus irmãos, eu gostaria de apresentar aqui uma grande obra isso mesmo, uma grande obra que foi escrita por um irmão em Cristo e um amigo na fé daqui do Nordeste, daqui de Pernambuco que é o livro O Espírito Carismático uma teologia da porta de entrada dos dons espirituais escrito por Anderson Lopes Gomes da editora Santorini O Espírito Carismático uma teologia da porta de entrada dos dons espirituais do escritor Anderson Lopes Gomes, editora Santorini então você pode estar se perguntando do que trata esta obra eu gostaria logo de início de afirmar que esta obra, na minha opinião é uma das grandes obras na área de pneumatologia escrita no ano de 2021 muitas obras foram lançadas no ano de 2021 na área de pneumatologia, mas na minha opinião essa é uma das melhores que foi escrita neste ano Anderson Lopes Gomes, ele serve a Deus como presbítero na Assembleia de Deus Ministério Goiana, em Pernambuco ele é casado com Poliana e pais de Gabriel e do Miguel ele é formado em teologia pelo Centro de Educação Teológica das Assembléias de Deus, no Rio Grande do Norte e pós-graduado em Antigo Testamento pelo Centro de Pós-Graduação Jonathan Edward, ele ensinou pneumatologia, escatologia e profetas no Instituto Bíblico e ele é editor do blog Chama Teológico e faz parte da Sociedade de Estudos Teológicos onde escreve diariamente sobre teologia pentecostal em Antigo Testamento então o camarada não é fraco não este livro ele é muito importante porque é necessário que você tenha este livro na sua biblioteca principalmente se você é um crente pentecostal se você é um estudioso da Palavra de Deus e faz parte de uma igreja pentecostal e até mesmo se você não faz parte de nenhuma igreja pentecostal ou carismática mas por que este livro é tão importante para você? porque eu não conheço outra obra em língua portuguesa que trate sobre isso que ele está escrevendo e o que seria isso? é a teologia da porta de entrada dos dons se você não sabe as Assembleias de Deus ela defende que para você receber os dons espirituais primeiro você recebe o batismo com o Espírito Santo já as igrejas carismáticas dizem que você pode receber qualquer dom independente desse batismo com revestimento da línguas estranhas ou não corrigindo a Assembleia de Deus diz que para você receber os demais dons primeiro você tem que ser batizado com o Espírito Santo e esse batismo tem que ser com evidência da língua porém as igrejas carismáticas dizem que no batismo com o Espírito Santo você tem qualquer experiência pode ser o dom de línguas ou pode ser qualquer dom e algumas alas do movimento carismático defendem que você tem que ter uma experiência sobrenatural independente de seja os dons ou qualquer outro tipo de experiência e a partir daí você vai buscando os dons espirituais e vai recebendo consequentemente de acordo com a vontade de Deus então é justamente isso que o Anderson se propõe a escrever qual é a porta de entrada desses dons espirituais? é o revestimento de poder com evidência de línguas estranhas ou é qualquer outra experiência na fé que pode ser os dons ou não então é isso que ele se propõe a tratar nesse livro e é muito interessante esse livro porque esse livro ele tanto vai tratar do batismo com o Espírito Santo no Antigo Testamento como no Novo Testamento sim, isso mesmo talvez você tenha ouvido falar de batismo com o Espírito Santo de revestimento de poder apenas em Atos 2 e dali por diante só que o Anderson ele traz essa proposta de analisar esse revestimento de poder desde o Antigo Testamento então ele vai tratar aqui no capítulo de número 2 sobre esse revestimento de poder na vida de alguns personagens muito importantes do Antigo Testamento como por exemplo o revestimento de poder na vida de Moisés o revestimento de poder na vida de Bezalel e Aoliab também o revestimento de poder nos 70 anciões em Josué, nos Juízes, Saúl e Davi e Elias e Eliseu então se você pensava olha eu só conheço o batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento pasmem, no Antigo Testamento ele vai tratar sobre isso e aqui eu não vou dar mais detalhes para que você possa ficar curioso e comprar esse livro além disso ele trata no capítulo 1 sobre eventos análogos como a essência do batismo com o Espírito Santo e ele faz uma pergunta se houve batismo com o Espírito Santo no Antigo Testamento e no capítulo 2 a partir daí ele vai mostrando isso no capítulo 3 ele trata sobre Joel e a efusão do Espírito e os sinais carismáticos no capítulo 4 ele trata sobre o revestimento de poder no Evangelho de Lucas é quando ele já começa a vir para o Novo Testamento no capítulo 5 ele trata sobre a amplitude do testemunho pelo Espírito Santo no capítulo 6 ele trata sobre Pentecostes, um evento expansivo e no capítulo 7 ele trata sobre a evidência inicial tem uma pergunta, é a evidência inicial? então tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a abordagem dele vai tratar exclusivamente sobre essa questão do revestimento de poder e sobre essa teologia da porta de entrada e neste livro ele vai dar a opinião dele explicando na visão teológica dele através de um estudo hermenêutico e exegético qual é essa porta de entrada para os dons espirituais então se você ficou curioso você tem que adquirir essa obra é muito boa, muito boa e eu já fiquei sabendo e já estou aqui antecipando que ele já está escrevendo uma segunda obra que vai tratar sobre o revestimento de poder somente no Antigo Testamento então quando eu li esse livro que eu fui lendo e me deliciando com aquilo que ele escreve acerca do revestimento de poder no Antigo Testamento eu fiquei de boca aberta porque ele traz explicação para coisas que até então a gente não está acostumado principalmente nós que somos pentecostais de ouvir sobre esse revestimento de poder com base no Antigo Testamento e nesse próximo livro dele, acredito eu, que ele vai abordar de forma mais detalhada não que aqui não esteja de uma forma detalhada assim mas ele dedica, acredito eu, mais e mais a esse assunto no próximo livro dele mas nesse aqui você já tem um essencial para entender tudo aquilo que você precisa saber sobre esse revestimento de poder no Antigo Testamento e entender essa teologia da porta de entrada então, mais uma vez o Espírito Carismático uma teologia da porta de entrada dos dons Anderson Lopes Gomes é muito bom eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir este livro no site da própria editora ler ele estudar ele e utilizar ele em grupos de estudo em escola bíblica ou até mesmo em palestra porque este tema é um tema muito relevante na atualidade principalmente para aqueles que gostam de estudar sobre pneumatologia então, eu encerro o vídeo por aqui Deus abençoe um abraço não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal a nossa meta é 300 inscritos curta o vídeo compartilhe e repasse com o máximo de pessoas possível, tá certo? Deus abençoe até o próximo vídeo